Doutor, boa noite. A gente já começa a ouvir de alguns especialistas que os alimentos ultraprocessados e a alimentação pouco natural, ela já está para o câncer, como um dia o cigarro esteve para o câncer de pulmão, por exemplo. O senhor acha essa comparação muito forçada? Exagerada. E o senhor queria saber se o senhor acha que o Brasil vem fazendo o suficiente para informar a população sobre a questão dos ultraprocessados, sobre o perigo, os cuidados. Como é que o senhor acha que a gente está lidando com essa situação? Primeiro, é irreversível. O ultraprocessado faz parte das nossas dietas. O problema também cabe na diversidade, na quantidade e na qualidade de alguns desses ultraprocessados. Eu presido o Conselho de Responsabilidade Social da Fiesp. E nesse conselho, o nosso projeto é colocar comida e comida certa na boca das crianças de 0 a 10 anos do Estado, que não tem a comida ou não tem a comida certa. Então, a preocupação de saber como é que tem que fazer, tem algumas merendas que são horrorosas, outras são bem planejadas. Então, nesse sentido, nós estamos agora, nesse momento, estudando o que pode ser uma boa refeição. Aproveitando uma estrutura que é fantástica, que é a do SESI, com as nutricionistas ajudando a montar cardápios, estudando, podendo ver coisas regionais, coisas que são sazonais. Mas, enfim, dá para fugir. Você não precisa dar bolacha todo dia para a criança, por exemplo. Então, depende muito de você estruturar a maneira de consumir ultraprocessados. Agora, é impossível fugir. É impossível fugir. Então, vamos administrar minha leitura. Mas agora eu fiquei curioso. O que é uma boa merenda? Boa merenda é aquela que tem calorias e proteínas em número apropriado para as faixas etárias. Sempre que possível, colocar produtos naturais, frutas, verduras, pães que não sejam ultraprocessados. Pão de forma é ultraprocessado, por exemplo. Então, você tem que montar desse jeito. Menos bolachas. Enfim, é uma... Mais natural. Isso nós estamos estruturando ainda, porque é um assunto extremamente complexo. E dizer que não se pode deixar de lado que existe uma indústria grande por trás e que não é para ser sacrificada, mas é para ser direcionada, vamos dizer assim.